PANORAMA, APOIO CULTURAL, PANRISUL, O GRANDE BANCO DO SUL, E CELULOSE RIOGRANDENSE. Olá, boa noite. Olá, muito boa noite. A ciência médica evoluiu e o seu principal efeito foi o aumento da estimativa de vida. O número de idosos na sociedade é cada vez maior. No panorama de hoje, nós vamos analisar um dos principais problemas associados ao envelhecimento, o mal de Alzheimer. Quais os sintomas quando ele surge e como evitar ou retardar o seu surgimento? Quem está mais propenso a manifestar a doença? A possibilidade de cura e por que é tão difícil tratar o Alzheimer? Veja também, no dia do doador de sangue, o Hospital de Pronto Socorro faz um apelo para a solidariedade. Escolas da rede pública do Estado recebem recursos para obras de reforma e ampliação. E as dicas de filmes do Festival Varilux de Cinema Francês. As pessoas estão vivendo cada vez mais. E isso por causa disso, algumas doenças degenerativas vêm se tornando mais comuns e atingindo um número maior de pessoas. E uma delas, que é uma das mais temidas, inclusive, é o mal de Alzheimer, que afeta 35 milhões de pessoas em todo o mundo. Um milhão de 200 mil brasileiros sofrem com os sintomas da doença, que até ser diagnosticada pode causar constrangimentos na vida social. Nessas horas, a paciência e a compreensão dos familiares é fundamental. No dia do casamento da filha Daniela, em 2002, Cleonice notou que o marido estava com um comportamento diferente, mais calado e afastado da festa. Os amigos acharam que era emoção. Quando a gente viu, ele desapareceu. Aí os netos encontraram ele na rua, sentado numa pedra, sozinho. Aí eles disseram, vó, vai lá, o vô está sozinho, lá sentado numa pedra. Aí eu fui lá e disse, o que é que tu está fazendo aí? Vamos lá, a nossa filha está casando. Nos dias seguintes, a família notou também a desorientação espacial e a confusão com os turnos do dia. Ao procurar atendimento médico, descobriu o diagnóstico. Alzheimer. É comprovado que ele está com a... com o DEA. Aí disse, DEA, doutor, o que é? Ele disse assim, a doença de Alzheimer. Aí eu perguntei, mas que doença é essa? Aí ele foi me dizendo que era a perda da memória, né? Eu fiquei apavorado. O neurocientista Ivan Esquerdo, pioneiro no estudo da neurobiologia e da memória, explica o que a doença afeta. É uma doença degenerativa do cérebro, de partes nobres do cérebro. Degeneram neurônios de regiões envolvidas em muitas funções importantes, por exemplo, a memória. E a doença em si se caracteriza como sintoma por uma perda grande de memória, que só aumenta ao longo da degeneração e acaba com as pessoas esquecendo quase tudo. Por exemplo, aqui sendo os rostos dos familiares, onde estão. Para buscar mais informações e saber como lidar com a doença, Cleonice procurou ajuda da Associação Brasileira de Alzheimer. Após o falecimento do marido, há sete anos, decidiu se dedicar à organização e hoje é presidente da Abraça. Tem que procurar. Ninguém consegue vencer essa doença. O cuidador tem um papel muito importante no saber atuar, no saber como lidar com o seu paciente, com o seu familiar doente. Tanto profissional, como cuidador familiar. Porque agora sozinho também não pode ficar. Outra orientação importante é manter a relação de carinho, pois como diz Cleonice, as emoções não se perdem. Mas o interessante é que ele me conhecia assim. Quando eu chegava, ele pegava a minha mão, às vezes ele me puxava, fazia carinho assim, sabe? Então eu via que ele conhecia os filhos. Quando chegavam, ele mudava de expressão. Quando ele conhecia, ele batia na mão. E os amigos também chegavam. E ele fazia assim. Cuidado, cuidado como se estivesse bom. É difícil, às vezes, porque ele responde coisas fora da lógica, às vezes. A gente pergunta, como se chama você? O indivíduo que repete a pergunta 20 vezes porque não lembra, não grava. Então fica difícil de tratar. Esquecem o que fizeram 5 minutos atrás, o dia anterior, em qualquer momento. Então são pacientes de difícil trato, mas é questão de manter o bom trato até o final, sempre. De acordo com a Abras, a estimativa é de que existam cerca de 35 milhões de pessoas com Alzheimer em todo o mundo. No Brasil, há cerca de 1 milhão e 200 mil casos. A maior parte ainda sem diagnóstico. A doença não tem cura. Para o neurocientista, uma das formas para tentar impedir o desenvolvimento do Alzheimer, que apresenta resultados, mas ainda insuficientes, é utilizar a memória. Trabalhar com ela, a função faz o órgão. No caso da memória, isso é absolutamente certo. Quanto mais se usa a memória, menos a possibilidade tem de ela cair depois, de ela degenerar. Então, para usar a memória, a tarefa mais útil é ler. A leitura é um exercício fantástico para a memória. Bom, e para a gente entender melhor os sintomas do mal de Alzheimer e como conviver com a doença, nós estamos recebendo aqui no estúdio o neurologista Marino Bianquin, o psicogeriatra Eduardo Sabe e Fernando Aguzó, que é autor de livros que contam um pouco sobre a sua relação com a doença. Você de casa pode participar com a gente através das nossas redes sociais. Boa noite, sejam bem-vindos ao Panorama. Boa noite. Bom, eu começo perguntando por que o diagnóstico ainda é tão difícil. Bom, o diagnóstico é difícil porque a doença, a primeira coisa é que ela começa de forma insidiosa numa época de vida que a pessoa, normalmente, acima de 65 anos, todos nós vamos ter alguma perda de memória, algum esquecimento. É como a pele fica mais velha com o passar do tempo, o nosso cérebro também, certo? Essa perda de memória pequena, certo? Nessa idade é absolutamente normal. Mas muitas pessoas começam a se preocupar. Puxa, será que eu não estou com Alzheimer, né? Mas um esquecimento eventual de algumas coisas, assim, não são indicativos de Alzheimer, né? O Alzheimer só começa a ser uma preocupação quando essa perda de memória, de outras funções do cérebro, começam a afetar a vida da pessoa e as suas relações sociais, né? Aí, o diagnóstico se torna um pouco mais fácil. Hoje em dia, a gente dispõe de muitos exames, né? Que podem detectar a doença até 10 anos antes do início dela, certo? Então, a gente tem bastante segurança para o diagnóstico dos pacientes e orientação e tratamento, né? Mas cabe dizer que o diagnóstico definitivo, assim, de certeza, 100%, só pode ser dado com análise histológica do cérebro, né? Então, só que a gente não faz uma biópsia cerebral, no caso, porque a doença não tem um tratamento ainda bom a ponto de a gente poder preveni-la, certo? Ou, né? Melhorar bastante isso, né? Mas o grau de certeza clínico, né? Com os exames complementares é muito, muito alto. Bom, essa questão, tu falaste um pouco da questão medicinal, da questão da medicina, como é que funciona o cérebro, como é que funciona a cabeça de uma pessoa? A tua pergunta é para ti até. Como é que funciona a cabeça, a questão da pessoa doença que tem Alzheimer? Bom, talvez a gente possa pegar um pouco a frase do Ivan Esquerdo, que falou antes, né? Em que a função é super importante para o órgão estar trabalhando e se mantendo. E o que acaba acontecendo com quem tem Alzheimer é que ele vai perdendo a capacidade de gerenciar a sua função. Basicamente, é uma atrofia. Assim como a gente pode ter uma atrofia muscular, se a gente não fizer exercício, a gente pode ter uma atrofia cerebral se a gente não treinar o nosso cérebro. E no Alzheimer é da doença ter uma atrofia cerebral. Então a gente vai perdendo as nossas conexões, a gente vai perdendo neurônios que contêm informações importantes, as relações dele com outros neurônios. E isso faz com que a gente vai perdendo a capacidade de gerenciar as informações que a gente tem e de adquirir novos conhecimentos. Com isso a gente vai ter muitos episódios de confusão, vai ter dificuldade de fazer atividades simples, como, por exemplo, cálculos matemáticos, orientação geográfica, guardar o nome das pessoas, inclusive das pessoas que são próximas da gente, até em fases mais avançadas, deixar de reconhecer a nós próprios com nossos nomes, nossas características. Então a dificuldade é pela perda do nosso cérebro e a sua função. Fernando, conta um pouquinho sobre os teus livros e o que te levou a escrevê-los. A relação com a minha avó. A minha avó sempre foi uma grande amiga, talvez a minha melhor amiga. E nós tínhamos uma relação muito boa, até que as coisas começaram a mudar um pouco e, na verdade, era o diagnóstico do Alzheimer, que por um ano nós tentamos descobrir o que estava acontecendo, até que um médico sugeriu que talvez a minha avó estivesse desorientada por conta do Alzheimer. E daí tudo mudou. A gente... vem o medo, vem a impotência, você quer curar aquela pessoa e você descobre que o Alzheimer não é só esquecimento, mas que é uma doença neurodegenerativa, progressiva e incurável. Então você se depara com uma pessoa que você ama, com uma doença que você não tem tanta influência assim. E daí comecei diversas reflexões sobre Alzheimer, sobre vida, sobre morte, sobre velhice. E embarquei numa aventura com a minha avó, que sempre foi uma grande amiga. E a gente acabou vivendo uma experiência muito legal, porque a gente sempre tenta mudar o vento, mas às vezes a gente tem que ajustar as velas, né? Então no Alzheimer é mais ou menos isso. A gente ajustou as velas para viver uma situação que a gente não ia mudar. O primeiro livro se chama Quem Eu, Uma Avó, Um Neto, Uma Lição de Vida, né? Exatamente, que conta a nossa aventura. E depois teve o Vovô Super-Herói, é isso? Isso, que com esse primeiro livro eu tive a oportunidade de palestrar em diversos lugares, de conversar com diversos públicos, e eu vi que existia uma carência de conversar sobre Alzheimer com as crianças. E os pais acabavam distanciando, afastando os pequenos dos avós com Alzheimer. E isso é, claro, muito prejudicial para ambos, né? Porque as crianças vão crescer sem essas lembranças dos avós, e os avós sabem que eles estão tendo um prejuízo aí na companhia, na presença do familiar, que melhora o tratamento de diversas formas. Então foi, na verdade, um recurso para poder falar sobre a doença com as crianças. Sem dúvida. A gente vai pedir licença para vocês, daqui a pouco a gente volta a conversar em instantes mais sobre a questão do Alzheimer, porque no próximo bloco, então, a gente vai falar sobre o tratamento de Alzheimer, sobre a doença Alzheimer. O Hospital dos Prontos Socorro de Porto Alegre aproveitou a passagem do Dia Mundial do Doador de Sangue, comemorado hoje, para chamar a atenção sobre a importância desta ação de cidadania. Para isso, a unidade de coleta e transfusão do HPS funcionou em horário estendido nesta quarta-feira. Os profissionais da instituição têm alertado para a necessidade de reposição dos estoques, que estão sempre baixos. João foi o primeiro a doar sangue no HPS hoje. Antes dele, cadeiras vazias esperavam doadores. Eu sempre tive vontade de doar, e uma vez, para ajudar o próximo, né, porque eu já sofri um acidente de trânsito, eu precisei de doação de sangue, e eu nem sabia, né, que precisava pedir para as pessoas e doarem para mim no momento da minha cirurgia. Desde o momento que eu soube disso, eu tive vontade de doar sangue. O estoque de sangue está 40% abaixo do necessário. O tipo O negativo, que é o mais utilizado, só conta com poucas bolsas. Essa falta, essa diminuição nos preocupa bastante pela principal característica do pronto-socorro, que ele é um hospital de trauma, né, é um hospital que tem porta aberta para acidentes automobilísticos, acidentes, né, gerados pela violência, arma de fogo, arma branca. Então a gente tem que estar com o estoque 100% a qualquer momento para atender a população de Porto Alegre. Hoje, até a chefe da enfermagem do HPS virou doadora. Acostumada com a rotina da falta de sangue, ela sabe da importância do ato de doar. É um estímulo para toda a população e para nós, até internamente também, né, para que a gente possa... é importante porque a gente está fazendo uma ação, além de trabalhar, né, nisso, a gente está doando um pouco da gente e fazendo uma, enfim, uma boa ação. De fevereiro do ano passado até janeiro de 2017, a diminuição do número de passageiros nos ônibus da capital chegou a 10,89%. Conforme a ATP, nos primeiros cinco meses, a redução foi maior, chegando a mais de 11%. Desde o começo de 2016, o prejuízo das empresas superaria os 113 milhões de reais. E o nível das águas do Guaíba está baixando. A informação é do Centro Integrado do Comando da Cidade de Porto Alegre. Confira então o resumo de notícias do dia. As águas do Guaíba chegaram a 2 metros e 17 centímetros, mas agora se aproximam dos 2 metros e 10 na medição do Caes Mauá. O nível deve se estabilizar. Isso porque a previsão é de tempo bom para os próximos dias. Três pessoas foram presas e drogas foram apreendidas na ação da Polícia Civil de Novo Hamburgo, que desarticulou uma quadrilha responsável pelo tráfego de drogas sintéticas, como o Ecstasy. A Operação Castelo do Drácula investigou o envolvimento de cerca de 10 pessoas na organização. Foram cumpridos mandados judiciais em quatro cidades do Rio Grande do Sul e em duas de Santa Catarina, onde uma pessoa foi presa e três permanecem foragidas. 200 quilos de carne sem procedência foram apreendidos em um restaurante na BR-386, em Montenegro. A ação das Polícias Civil e Militar e da Vigilância em Saúde do município coíbem receptadores de crime de abjeato e impede que alimentos impróprios para o consumo sejam comercializados. Desde o começo da operação, 17 pessoas foram presas em flagrante. Bom, e apesar de as chuvas terem dado uma trégua no Estado, muitos municípios ainda sofrem com as consequências das chuvas nas últimas semanas. Já são 131 cidades em situação de emergência e mais de 12 mil pessoas fora de casa. E para ajudar esses irmãos gaúchos, a Assembleia Legislativa está realizando neste momento um show no Teatro Dante Barone, com o objetivo de arrecadar donativos. E quem está lá e vai falar mais com a gente sobre isso é o repórter Carlos Vogt. Boa noite, Carlos. Boa noite. Boa noite a você que nos assiste. Pois é, nós estamos aqui do lado de fora do Dante Barone, que promete ter uma noite bem movimentada. Serão 14 apresentações para um público que, além de curtir uma boa música, também decidiu ajudar o próximo. Pois é, a ideia do Mateada da Solidariedade é do presidente Edgar Preto, deputado da Assembleia Legislativa, que está aqui do nosso lado e vai nos explicar um pouco mais sobre esse evento. Presidente, todo mundo pode participar mediante aí uma doação irrisória. Exatamente. Achamos e decidimos que a Assembleia Legislativa não pode cruzar os braços num momento como esse, onde tantos irmãos gaúchos e gaúchas estão precisando da nossa ajuda, muitos deles ainda fora das suas casas. Então é uma catástrofe que aconteceu no nosso estado e que nós precisamos agir. Obviamente que eu já fiz, já me coloquei à disposição do governo do estado para intermediar, ajudar na mobilização para recursos dos municípios que estão em decreto de situação de emergência, mas precisávamos de uma ação concreta, efetiva da casa. Então nós, desde a semana passada, instalamos um posto de arrecadação de doações aqui na entrada da casa legislativa e tivemos a ideia de convocar os artistas do Rio Grande do Sul a também fazerem o seu gesto. E eu fiquei muito impressionado positivamente, fiquei orgulhoso com o presidente do Poder Legislativo de ver tanta gente boa, tantos artistas, homens e mulheres que estão aqui hoje emprestando a sua imagem, o seu talento em nome da solidariedade. Então tivemos a ideia do Mateadas da Solidariedade, que é um programa que nós temos aqui na casa, trazendo, temos hoje 14 artistas individual ou grupo que irão se apresentar aqui gratuitamente e aqueles que participam, além de um bom show, podem também abastecer a sua alma em fazer uma doação, trazendo alimentos não perecíveis, trazendo fraldas, trazendo água potável, qualquer outro tipo de doação, mas esses itens em especial é o que as famílias mais estão precisando nesse momento. Presidente, como vai acontecer a distribuição dessas doações? Vocês vão trabalhar em parceria com a Defesa Civil? A coordenadora de junta da Defesa Civil está conosco essa noite, já está tudo combinado, a partir de amanhã eles já começam a Defesa Civil levar para as famílias que estão mais necessitadas, já tem toda uma logística que a nossa casa legislativa aqui preparou junto com a Defesa Civil, que obviamente essas doações deverão chegar primeiramente naqueles que mais precisam, mas é importante dizer para os telespectadores, para os porto-alegrenes, para o povo da região metropolitana, nós continuaremos com o posto de arrecadação aqui nas Assembleias Ativas, esperando a doação de todos que possam colaborar nesse momento. Obviamente que todos têm as suas necessidades, mas nesse momento é hora de estender a mão àqueles que mais precisam. Tá certo, presidente, muito obrigado pela tua participação, bom show. Então vocês aí de casa já sabem, até as 9 horas o show aqui na Assembleia Legislativa, trazendo um donativo, é simples e fácil de participar e você ainda ajuda as pessoas que mais precisam. É com vocês no estúdio. Que obrigada, Carlos. Obrigado, Carlos. Bom, e você de casa, já mandou a sua mensagem para participar do Panorama de hoje? Anote os contatos das nossas redes sociais que estão aparecendo aí na sua tela e mande a sua pergunta sobre o tema do dia. Hoje estamos falando sobre o mal de Alzheimer. Estamos aguardando o teu contato. Bom, ainda nessa edição, veja onde curtir em Porto Alegre o festival Varilux de cinema francês. Escolas do Estado recebem recursos para obras de reforma e ampliação. E ainda os centros de saúde que são referência para o tratamento do Alzheimer na capital. É daqui a pouco. Em Porto Alegre, o tratamento para doenças degenerativas pode ser feito pelo Sistema Único de Saúde. Os especialistas afirmam que o primeiro passo é a organização da família visando a estruturar uma rotina que mantém a qualidade de vida do paciente dentro das limitações que os problemas cerebrais impõem. Aqui na capital, tem instituições que realizam as investigações científicas das enfermidades no mesmo patamar do que se faz em países desenvolvidos. Os desafios colocados pela demência e o Alzheimer estão sendo enfrentados. As unidades de saúde da capital fazem o acompanhamento de pessoas com a doença de Alzheimer. No caso de necessidade, até para o diagnóstico, os pacientes são encaminhados para especialistas na rede. No Hospital de Clínicas de Porto Alegre, o tratamento acontece no ambulatório de demências. Dependendo do nível de desenvolvimento da doença, a chefe da neurologia explica que são usados medicamentos. Eles não freiam o processo de perdas cognitivas e outros sintomas, mas ajudam a dar mais conforto e até a desacelerar o agravamento. E são fundamentais as terapias não farmacológicas. Atividades que ajudam o cérebro a estar ocupado com uma rotina estruturada para o paciente e a preparação da família para o que representa a nova condição de quem tem Alzheimer. O passo 1 do tratamento, além do diagnóstico, é a família receber uma orientação e um entendimento da doença para poder se posicionar melhor para a evolução da doença e não ficar brigando, muitas vezes inconscientemente, enfim, pela tristeza, pela dificuldade de lidar com o assunto. Então a rotina vem exatamente para ajudar na dificuldade que a pessoa tem de lembrar coisas. O Instituto do Cérebro atua junto ao Hospital São Lucas da PUC nos exames dos pacientes com Alzheimer e principalmente nos estudos que podem ajudar no futuro no tratamento e na prevenção. Um exemplo é a pesquisa com os chamados super-idosos, para entender os mecanismos que contribuem para o envelhecimento saudável. Outra utiliza um equipamento que tem um marcador para a proteína que identifica o Alzheimer. A técnica não tem consenso na medicina como forma de diagnóstico, por isso a importância do estudo científico. Marca o amiloide, que é uma proteína característica da doença de Alzheimer. Então a gente consegue fazer, através de um exame de imagem, uma avaliação se o paciente está ou não acumulando essa proteína. Isso tem finalidade hoje de pesquisa, até para entender como se dá a progressão da doença, como isso se relaciona com aspectos clínicos, buscando, claro, evidentemente uma prevenção e um tratamento mais efetivo para esses pacientes. Certamente no médio prazo ele vai ser incorporado também dentro da nossa rotina neurológica. Obviamente que nem todos os pacientes com queixas de alteração de memória ou investigação da doença vão fazer esse tipo de avaliação. Nós continuamos aqui no estúdio com o neurologista Marino Bianchi, o psicogeriatra Eduardo Sabe e Fernando Aguzoli, autor de livros que contam aí sua experiência com a doença. Bom, eu começo esse bloco aqui falando com o Marino Bianchi, a gente viu ali alguns tratamentos. Então o tratamento dessa doença, ele é uma soma de atividades físicas, medicamentos, isso é o tratamento que é... Então eu acho que o melhor começo de tratamento é a informação dos familiares e das pessoas que vivem com aquele paciente, porque eles estão se separando com um problema que eles nunca viram antes, né? Em lapelação, se o paciente começa a ter alteração comportamental e a família não entende, acha que a pessoa está sendo impertinente ou está querendo incomodar de propósito, certo? Então a primeira parte do tratamento é a informação total para a família e para os acompanhantes, certo? As segundas coisas que se pode fazer são, claro, né? Se a gente tem uma atividade física, manter uma alimentação saudável, essas coisas todas podem ajudar. E mais para frente, à medida que a doença vai evoluindo, nós temos fármacos para tratar os problemas de perda de memória, certo? De perda de capacidade de concentração, de confusão mental, certo? De dificuldade para dormir, de alteração de reconhecimento das coisas, né? Só que não são tratamentos ainda como a gente gostaria, assim, de que freassem realmente a doença e não deixassem ela progredir, né? Elas ajudam os pacientes, né? Só que não impedem a progressão da doença, né? Que vai acontecer de forma mais lenta, né? Mas vai acabar inexoravelmente acontecendo. Então, esses tratamentos, assim, são... Se a gente for pensar assim, pô, a doença foi descrita há 100 anos, é uma geração atrás ou duas, né? E já temos fármacos específicos para tratar a doença, certo? Que foram... Cujos mecanismos foram descritos na década de 70. E hoje a gente sabe muito mais sobre a doença. Então, tem uma série de novos fármacos aparecendo aí, que podem, por exemplo, impedir a acumula dessa proteína beta-amilóide, que foi falado anteriormente pelo pessoal do Inser, aí. Só que são fármacos que estão em teste, né? Porque para começar a usar na clínica, a gente tem que ter a segurança, né? De que o fármaco vai ajudar mais do que fazer mal. E esse tipo de processo é demorado, certo? Mas existem muitos fármacos em teste, né? Então, acho que eu sou otimista, assim, eu acho que a curto prazo, né? Doutor Eduardo, tem alguma coisa que a gente possa fazer na juventude ainda para retardar os efeitos do Alzheimer? Algum cuidado? Porque a gente não pensa muito na velhice de uma maneira geral, né? É, a gente não tem como ter uma bola de cristal do que vai acontecer no nosso futuro, na nossa velhice, né? Mas talvez a principal forma da gente se precaver é da toda a condição de que a nossa vida chegue até a velhice. E para a nossa vida chegar até a velhice, a gente tem que ter condições físicas, condições emocionais, condições sociais, para que isso se realize. Físicas, talvez seja mais fácil a gente entender, que é basicamente atividade física e atividade mental. E o Ivan Esquerdo falou de leitura, a gente pode fazer palavras cruzadas, a gente pode fazer tudo aquilo que estimula a nossa mente, pode assistir um filme e discutir o filme com os amigos, também vai ajudar. Na parte emocional, basicamente a gente poder lidar da melhor forma possível com os estresses do nosso dia a dia, que não são poucos e cada vez estão aumentando mais. A gente está vendo a situação no nosso país e internacionalmente as situações são bem estressantes. A forma de lidar com isso, evitar episódios de depressão, ansiedades muito fortes, evitar transtornos do sono, a gente poder recuperar a noite, estar em pleno para o outro dia. E socialmente também é muito importante, atividades que nos colocam em convívio com outras pessoas, em contato, nos dão uma rede e essa rede também vai estar ajudando no momento que a gente precisar de apoio e também vai estar ajudando aos nossos neurônios estarem mais estimulados em conexões. Isso é super importante. Pode ser a rede dos nossos amigos do futebol, pode ser o da novela, pode ser do tricô, pode ser o da pintura, do artesanato. Enfim, nossos amigos de tomar o chimarrão na redenção no domingo, os nossos colegas de trabalho, enfim. Tudo aquilo que puder nos agregar socialmente vai nos ajudar no futuro a ter um suporte maior para enfrentar problemas e situações tão difíceis como essa e família também. A nossa relação, como o Fernando bem falou, assim, de avós e netos, a nossa relação com os pais, com os irmãos, com os filhos, isso também é super importante que a gente tenha como prevenção de chegar lá. Isso vai fazer com que a gente não tenha Alzheimer? Provavelmente não, mas vai fazer com que a gente tenha um enfrentamento melhor para Alzheimer, talvez fazendo com que até ele demore mais para aparecer. Em algumas vezes, toda a nossa vida, ele não vai ter aparecido porque a gente conseguiu dar uma condição maior. Pois é, Fernando, sobre esse dia a dia em família, você relata isso, a questão junta da doença, né? É, eu começo contando um pouco sobre como foi a nossa vida antes do diagnóstico, como que se deu o diagnóstico e depois disso, então, como eu comentei, todas as reflexões que surgiram a partir daí, os aprendizados, as lições de vida porque as pessoas tendem a pensar que uma pessoa com Alzheimer não ensina e não aprende mais nada, né? Mas isso é totalmente errado. Aprender independe de quem ensina, né? Sim. Quem quer aprender alguma coisa, aprende em qualquer momento da vida. Eu aprendi muito com a minha avó, tanto antes quanto depois do diagnóstico. E até hoje, olhando para trás, continuo aprendendo. E o nosso dia a dia era sensacional. Claro, tiveram obstáculos terríveis, nós enfrentamos momentos muito difíceis, todos os dias, talvez. E o meu maior medo era ser esquecido. A partir do momento em que ela me esqueceu pela primeira vez, eu pude quase tocar o Alzheimer, eu pude sentir o Alzheimer e daí sim começou uma aceitação mais forte, mais feroz, porque daí eu consegui entender que realmente não adiantava negar, achar que era velhice. Não, era Alzheimer mesmo. E daí ela passou a me esquecer praticamente todos os dias em diversos momentos. E na tua família foi realmente como acontece aí na maioria das famílias? Quer dizer, a dificuldade para conseguir o diagnóstico a partir daí, de aceitar um tratamento? Foi, foi bem difícil. Por mais de um ano nós fomos em diversos consultórios, porque a queixa da minha avó era a mesma. Ela sentia um zumbido no ouvido, ela se sentia indisposta todos os dias após o meio-dia. E nós não descobríamos o que era, até que um médico sugeriu que ela estivesse tomando os remédios dela errado. Ela tomava vários remédios na época, nenhum para Alzheimer, lógico, mas outros medicamentos. E nós fizemos um teste e descobrimos então que realmente ela estava tomando os comprimidos completamente errado. Tomava duas, três vezes o mesmo comprimido numa manhã e não tomava outros. E aquilo gerava, claro, um descompasso. Então descobrimos que ela estava desorientada, próximo passo, por quê? E daí quando o médico comentou sobre o Alzheimer e foi o primeiro contato que eu tive com a doença. Bom, doutor Pequeni, isso tudo vai ser discutido num congresso, está sendo discutido num congresso. É, a gente tem um congresso muito interessante, assim, que é organizado pelo pessoal da PUC, com a liderança do professor Jair Desson da Costa, do professor André Valmini, na parte da neurologia. E já acontece há 14 anos e está ocorrendo na Fiergs. É um congresso que tem 200 palestrantes nacionais de qualidade, assim, que falo, mais 20 palestrantes internacionais. Nós temos debates em múltiplas esferas, né? Por exemplo, tem o escritor Miyakoto que vai palestrar, certo? Sempre um congresso muito interessante porque ele é muito bem organizado, certo? Muito bem... As pessoas que são convidadas a falar são pessoas de destaque nacional e internacionalmente, né? E tem essa questão da multidisciplinaridade, onde temos psicólogos, psiquiátricos e neurologistas, cientistas da computação. Todo mundo que tem algum interesse no cérebro, no seu funcionamento normal ou durante as doenças, certo? No mesmo local discutindo essa questão, né? Eu não estou fazendo propaganda porque já as inscrições lotou o congresso, já faz uns dois meses, né? Mas é interessante para quem gosta disso ficar de olho porque todo ano tem esse congresso, né? Um aviso em Porto Alegre, outro ano seguinte, por exemplo, em São Paulo, Buenos Aires, em Toronto, mas é sempre organizado pelo pessoal de Porto Alegre, né? Então, é uma coisa... atividade super bacana mesmo na fronteira, assim, da medicina, né? Agora, para a gente encerrar, vindo dos três, né? Cada um com a sua percepção. Tem alguém na minha família que está dando indícios ali de que possa estar sofrendo mal de Alzheimer? O que eu devo fazer? Como familiar, né? A primeira coisa é procurar um serviço que atenda esses pacientes, assim, e buscar se informar, certo? Pode ser que seja só uma coisa de esquecimento, pode ser, por exemplo, uma depressão que às vezes parece Alzheimer ou qualquer outra condição, certo? Feito a avaliação inicial, né? A família vai ter mais segurança, né? Pode ser que o problema seja resolvido porque Alzheimer não é a única demência, ela é a mais comum, mas tem demências, por exemplo, problema da tiróide, deficiência de vitamina B12, certo? São causas tratáveis de demência, o paciente trata e volta ao seu normal, certo? E se, infelizmente, né? For o caso de ser Alzheimer, né? Então, quanto antes a família souber do diagnóstico, pudesse preparar para enfrentar o problema, eu acho melhor, né? Daí eu não sei se o Fernando aí tem uma... Rapidamente, então. Tem alguma... Algo que vocês gostariam de acrescentar nesse sentido? Sofra, sofra, porque eu recebo muitas mensagens de familiares dizendo, ah, eu não consigo, eu choro, eu me desespero. Enfrentar, né? Mas só sofre quem ama de verdade, faz parte da aceitação, tem que passar por todos os estágios, até o momento em que você vai aprender com a pessoa a lidar com a situação. Cada Alzheimer acaba se comportando de uma forma diferente, são vivências diferentes, são pessoas diferentes. Então, você vai aprender com a pessoa que você ama, mas participe de todos os momentos, sofra, chore, viva tudo e depois se entrega para uma fantasia e para uma aventura junto com essa pessoa. Ok, muito obrigada pela participação de vocês aqui no Panorama. Boa noite. Boa noite, obrigado. Bom, e o Comitê de Segurança do Posto de Atendimento da Vila Cruzeiro, na zona sul da capital, se reuniu hoje para tentar encontrar soluções para proteger o local em situações de violência. A ideia é integrar diferentes setores, adotando logo algumas medidas. Episódios que colocam em risco as vidas de trabalhadores e usuários das unidades de saúde têm se repetido no Estado e em diferentes cidades do país. Mais recente, em Porto Alegre, aconteceu na semana passada. Essa é a primeira reunião do Comitê de Segurança do Posto de Atendimento da Cruzeiro do Sul, o PACS. O comitê foi uma demanda dos trabalhadores em saúde e dos usuários dos serviços. O postão é a principal referência em saúde na região da Grande Cruzeiro. O local é alvo constante de ataques e tiroteios que acontecem entre gangues de criminosos. O comitê também vai estabelecer protocolos para esses momentos de crise que são classificados como situação vermelha. Os funcionários, os usuários, a vigilância privada, os médicos, os enfermeiros, todas as pessoas fazem parte e a gente começa a fazer deliberações em segurança com um contexto integrado. Eles juntos vão chegar a um entendimento, vão chegar a conclusões mais interessantes para resolver o problema da insegurança, mas de forma permanente e não simplesmente resolvendo o problema na crise. O objetivo não é só para quem trabalha, o objetivo é também para o usuário que está aguardando o atendimento, porque ele também tem que estar preservado em momentos de vigência armada. Na terça-feira, dia 6, um homem invadiu o saguão do posto para tentar roubar a arma de um segurança terceirizado. Houve troca de tiros. Segundo o Sindicato Médico, essa é a 16ª ocorrência policial no entorno de hospitais e postos de saúde do Estado esse ano. Metade dos casos acontecem na capital. Várias medidas já foram propostas, algumas já vão ser implementadas, medidas de segurança interna e externa. O contato com a brigada já tem sido feito pelo Simens há bastante tempo para aumentar o efetivo externo, porque a pessoa que chega para agredir, ela chega para algum lugar, ela não aparece ectoplasmaticamente dentro do posto. Ela chega de moto, ela chega de carro, ela chega a pé, mas ela chega. Então, essas vias de acesso, que não são muitas aqui para chegar no postão, elas também têm que ser vigiadas. E uma coisa muito básica, tem que ter luz na rua. Na próxima quarta-feira, acontece uma reunião da Comissão Interna de Segurança do Pax. No dia 14, o Comitê de Segurança volta a se reunir, desta vez, no Centro Integrado de Comando da Cidade de Porto Alegre, o SEIC. Depois do intervalo, veja a previsão do tempo para este feriado. E ainda, escolas estaduais ganham recursos para obras de reforma e ampliação em instantes. Na próxima semana, acontece a sexta edição do seminário Cidade Bem Tratada, Saneamento Básico e Energias Alternativas, que discute a implantação da política de resíduos sólidos. O evento vai acontecer no Teatro Dante Barone, da Assembleia Legislativa, aqui em Porto Alegre. Para falar mais sobre o seminário, estamos recebendo no estúdio, nos estúdios da TVE, o coordenador geral do evento, o Beto Misch. Boa noite, tudo bem, Beto? Boa noite. Seja bem-vindo. Obrigado, Beto. A gentileza com a gente aqui. Quais são as dificuldades que estão sendo enfrentadas para a implantação dessa política, a política nacional de resíduos sólidos? As mais diversas. Eu cheguei à conclusão que o Brasil é um país que tem a cultura do lixo mesmo. A nossa sociedade, ela não consegue priorizar esse tema de resíduos sólidos. É impressionante. Vários países já estão extremamente avançados, não só países ricos, como a gente às vezes acha, mas não. Portugal, por exemplo. Portugal é um exemplo mundial de políticas bem-sucedidas de resíduos sólidos. E não foi sempre assim. Isso vem de 15 anos para cá, quer dizer, muito recente. Eles mudaram a cultura interna do país ao ver que a má gestão dos resíduos sólidos compromete seriamente o meio ambiente, compromete a saúde pública e compromete, muito mais do que nós imaginamos, a economia de um país. Nós gastamos milhões e milhões por mês e por ano. Uma cidade como Porto Alegre gasta mais de 30 milhões de reais por mês para literalmente enterrar os seus resíduos. Isso é muito caro. Nós podemos transformar isso em reciclagem. Nós deixamos de gerar em torno de 15 bilhões de reais por ano por não reciclarmos os resíduos sólidos gerados no país. Só para dar um exemplo. E há uma resistência muito grande também de quem gera os resíduos. O importador, do fabricante e do vendedor, que entende que ao colocar o produto no mercado é suficiente o resto, a sociedade que se vire. Bom, ou o poder público que se vire. Só que o poder público somos nós. Quem paga a conta somos nós por essa má gestão. Então, eu acho que o grande problema nosso não é tecnológico. Pelo contrário, tecnologia nós temos das mais variadas. É cultural e também a alta tributação para essa tecnologia e a alta tributação, por incrível que pareça, para a reciclagem. Por exemplo, para produzir um plástico de forma in natura, tem isenção de impostos. Para a reciclagem desse mesmo plástico, se cobra vários tipos de impostos e até mesmo uma tributação nesse sentido. Então, nós vamos provocar esse debate porque a Política Nacional de Resíduos Sólidos traz instrumentos muito objetivos para justamente reverter esse quadro extremamente preocupante de gestão dos resíduos sólidos. Quais são as entidades que vão estar participando aí? Quando é que vai ser? Sim, a abertura vai ser agora no dia 19, segunda-feira, às 1h30 da tarde, no Teatro Dante Baroni, na Assembleia Legislativa. As inscrições são gratuitas pelo próprio site, Cidade Bem Tratada, é o site onde é possível se inscrever. E isso na tarde do dia 19 e encerramos o primeiro dia com um teatro sobre o tema, para também trazer aí um panorama cultural. E no dia 20, de manhã e de tarde, aí com os temas relacionados à água, tratamento de fluentes e drenagem urbana, que é um problema que ocorre todos os anos aqui na região metropolitana, em todo o Estado do Rio do Sul. E à tarde do dia 20, terça-feira, energias renováveis e sustentáveis, que é outro grande problema do Brasil. O Brasil continua apostando no pré-sal e no carvão, enquanto que o mundo todo aposta na energia solar, no biometano, que é aproveitar os resíduos e o esgoto para a energia e assim por diante. E é o que gera mais empregos, é o que fomenta a economia, é onde nós ficamos menos dependentes da energia, porque nós podemos ficar independentes disso, e também energias mais limpas e mais seguras. Então, nós vamos trazer aí palestrantes, obviamente, aqui do Rio do Sul, que nós temos especialistas excelentes no tema, assim como panelistas de outros estados para debater o tema. Então, nós temos o Ministério Público, o Ministério das Cidades, consultores dessas áreas, do setor empresarial, do setor... Uma rede de pessoas envolvidas. ONGs, né? Entidades do terceiro setor, para justamente debater. E nós colocamos um espaço muito grande para o debate com a plateia. Perfeito. Ok, Beto. Muito obrigada pela tua participação e está feito o convite, então, para o pessoal de casa. Obrigado, Beto. Obrigado. Bom, e agora é hora de conferir a previsão do tempo para o feriado de Corpus Christi. Apesar de algumas áreas de instabilidade e uma certa nebulosidade, a massa de ar seco predomina em todas as regiões, fazendo com que seja mais um dia de sol e de tempo firme. Vamos ver o nosso mapa, então. São aqui todas as áreas com bastante sol, apesar de algumas nuvens que vão aparecer durante a quinta-feira. Na sexta, as nuvens podem aumentar um pouco e tem possibilidade de pancadas de chuvas rápidas no oeste e no sul do estado. Vamos ver como é que ficam as temperaturas para esta quinta-feira. Bom, em São Borja, lá na fronteira, oeste, mínima de 16 e máxima de 23 graus. Em Santa Cruz, os termômetros ficam entre 13 e 24 graus. E aqui na capital, mínima de 14 e máxima de 22. E nós voltamos agora ao vivo lá, Teatro Dante Barone, onde está o repórter Carlos Vogt, que acompanha o show sobre o show Beneficiente, Mateadas da Solidariedade. É contigo, Carlos. Boa noite. Nós estamos aqui de volta, do ladinho aqui de fora do Dante Barone. Vamos conversar agora com uma das artistas que daqui a pouco vai se apresentar, a Tatiel Bueno. Tatiel, boa noite. Conta um pouquinho da tua carreira pra gente. Olá, boa noite. Estou aqui com muita alegria pra cantar nessa noite. Eu trabalho com música latino-americana, com música sul-brasileira. Tem um espetáculo Sensibilidade que fala das coisas do sul. E tem um tributo à Mercedes Sousa também, mais voltado pra música latino-americana. E tem uma mescla da nossa cultura e da nossa tradição. Tatiel, e unir essa questão da cultura, da música com um ato de solidariedade, é muito importante pro povo gaúcho e pras pessoas que precisam nesse exato momento? É muito, muito importante sim, porque a música é união, né? A música nos une. Então, é nada mais justo, nada mais certo que nesse momento a gente se unisse em prol do nosso Rio Grande do Sul. E levar também um pouquinho de alegria pras pessoas e força, passar energia. Também, claro, recolher, arrecadar bastante coisa aqui pra ajudar todo mundo. Mas eu acredito que essa união faz a diferença sim. Tatiel, muito obrigado. Boa apresentação e bom show. Muito obrigada. Voltamos com vocês pros estúdios. Ok, obrigada, Carlos. Obrigado, Carlos. E o governo vai investir mais de 38 milhões para reformar 287 escolas do Estado. Cada instituição pode receber até 150 mil reais para obras conforme a demanda. O anúncio foi feito nesta tarde em coletiva de imprensa no Palácio Piratini. Conforme o governador, cada escola vai decidir onde serão utilizados os recursos de acordo com necessidades específicas. Segundo o secretário de educação do Estado, condições estipuladas como obras emergenciais não realizadas, apontamentos do Ministério Público Estadual, projetos do plano de prevenção contra incêndio definiram o critério técnico para a escolha das escolas. Com isto, nós conseguimos terminar com todas as demandas que chegaram até a Secretaria de Educação até o início de 2017. Eventuais demandas que ainda possam acontecer a partir do início de 2017 até o final deste ano e que poderão ser atendidas, ficarem prontas até o final do ano que vem, em novembro nós vamos novamente reavaliar isso. A nossa ideia é de que a gente possa ter um universo ainda maior do que essas 500 escolas que já estão contempladas com os recursos de 2016, mas agora com os recursos de 2017. A Secretaria... E agora vamos falar de cultura. É que segue até a próxima quarta-feira, dia 21, o Festival Varilux de Cinema Francês. Somente em 2016 o evento levou mais de 150 mil pessoas aos cinemas brasileiros. E este ano o sucesso promete ser ainda maior. E quem já está aqui com a gente vai falar um pouco mais sobre o festival é Marcos Santuário, crítico da Sétima Arte. Boa noite Marcos, seja bem-vinda. Boa noite Amanda, boa noite Marcelo, é um prazer estar aqui de novo. Vai ser um sucesso então, promete? Já está sendo, sabe que não é só em Porto Alegre, é em todo o país, em várias cidades do país. E o cinema francês vem ganhando cada vez mais janelas de apreciação e demonstrando a sua capacidade de contar histórias, que é o que interessa no cinema. Então, Juliette Binot, Catherine Deneuve, vários franceses que já fazem parte do cotidiano da Sétima Arte, estão aí em diferentes filmes, em diferentes salas. Quais seriam os destaques para este ano? Olha, um destaque, Juliette Binot está excelente num filme chamado Tal Mãe e Tal Filha. Duas gerações de mulheres que acabam tendo filhos no mesmo momento. Uma mãe eterna adolescente e uma menina que não está pronta para ser mãe. Um conflito mundial, né? Pode ser global, pode estar em todos os lados. E maravilhoso. E o destaque maior, que estreia amanhã, é o Instante de Amor, com o Marião Cotillard, excelente filme. É a vivência do amor reencontrado depois de um desejo de gravidez. Ela viaja e encontra o homem que seria o seu amor nesse instante. Com toda a poética e toda a visão que os franceses sabem colocar no cinema. As entradas são franca, a entrada é franca? Entrada é franca. Vai ter sessões educativas também, né? Também. As sessões educativas para alunos, escolas, poder participar. Exatamente. E tem algumas sessões aí sim que são cobradas e tal, né? Mas em vários cinemas, vários filmes, em vários horários, que é o mais importante. Onde é que as pessoas podem encontrar aí todas essas informações, escolher um melhor horário? Bom, eu já vou fazer uma amostra do que nós estamos produzindo amanhã no Correio do Povo. Está lá na série de cinema, na abertura do Arte Agenda, todas as informações principais das salas e dos filmes que estão encartados até o dia 21. O cinema francês continua sendo realmente aí uma grande força. Sem dúvida nenhuma. E o próprio Festival de Cannes, né? É a amostra disso, que a França, ela tem cinema na sua essência e continua produzindo ótimos filmes com ótimas histórias e com ótimos atores e ótimas atrizes. Bom, a gente está ali com o site na tela para quem quiser mais informações, então não dá para perder, né? Não, todo mundo. Tem que fazer parte disso tudo. Amanhã é feriado, dia de cinema também, né, Fernanda? Ok, muito obrigada, Santuário, por sua participação aqui no Panarão. Obrigado, Sassar. Boa noite. Um abraço. Bom, e você fica agora com o Debate TVE, que hoje discute tradicionalismo e outros estilos. Uma boa noite para você. Boa noite. Um silêncio de sol, por... Um vento nas madres silvas, vem cada anúncio de dor... No céu azul do ponteiro, acorvado em voos rasos, trazia um garras de morte, mas a gente nem fez caso. Panorama, apoio cultural, o grande banco do sul, o grande banco do sul e celulose riograndense. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.